E aí E aí EPT main event foram poucas mãozinhas como é que foi isso? Foi péssimo, foi tipo a pedir a noite toda a ases a aparecer na segunda posição com ases a um race 250, faço gol para ver se há ação houve, houve um outro race 900 e eu ui ai vai ser lindo epá o villain que faz o race faz race 2 e 400 eu ui epá olha pronto, vou começar bem isto é maravilhoso antes eu faço 6 e meio 6 e 100 o jogador faz race para 900 pensa, pensa, pensa fold disse-me que tinha damas e o outro jogador que também pensa, pensa não sei se está a pensar a puxar o molino porque eu faço call ao race dele mas ele faz call o flop bate copas batam 15 mil no pote ele checa e eu digo epá vamos acabar a festa aqui epá eu quero é ficar ficar calmo estava saboroso estava saboroso já chegava todas e ele call às race copas não sei quantas vezes é que isto acontece na vida das pessoas eu sei que é normal perder contra póker mas assim é muito triste por causa da situação foi terceira mão ficavas morto sim fiquei com 400 fichas e o mais ridículo é isto é mesmo isto vou ali no escuro há um call de 7 e 8 eu vir tenho race 7 no flop 8 no river sou eliminado com race é sick mas tudo bem vamos ao próximo next pielo vou ligar ao Juran a ver se me dá um coaching talvez se isso acontecer vou estar no srape com o Juran de certeza vamos puxar pelo bloco vamos puxar pelo bloco é isso vamos puxar pelo bloco